Amores, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim, estou ensinando mais um vídeo aqui para esse canal maravilhoso. E o vídeo de hoje, gente, confesso que eu estava muito ansiosa para gravar, já gravei uma vez e deu errado, porque sumiu do meu celular, de umas partes, enfim, eu decidi gravar de novo aqui para vocês, que é o Diário da Gravidez, gente, estava muito ansiosa, sempre tive vontade, desde o momento que eu engravidei, falei, eu vou gravar o Diário da Gravidez. Por quê? Assim é bom que eu posso compartilhar com outras mamães que está aí do outro lado da telinha, se passou a mesma coisa que eu, compartilhar experiências, e também que eu possa ver esse vídeo futuramente com o meu baby, entendeu? E saber tudo o que eu passei por ele ou por ela, entendeu? Deixar guardado ali como uma lembrança. Não quero assustar ninguém, tá bom? Cada um tem uma experiência, mas também não vou romantizar, como vários vídeos que eu vejo, assim, que muitas pessoas romantizam a gravidez, e não é bem assim, tá bom? E, assim, eu não estou aqui para assustar ninguém, tá bom? Você que está gravidinha aí, você que quer ser mamãe um dia, cada mulher é cada mulher, cada mulher sente uma coisa, mas, assim, eu posso falar que gravidez não é doença, mas parece, tá bom, meus amores? Em alguns sintomas me pegou bastante, em outros nem tanto, entendeu? Antes de começar esse vídeo maravilhoso, eu peço para você deixar muito, muito, muito like aí para mim, tá bom? Para ajudar na divulgação do canal. E para você também, meu amor, que ainda não é inscrito, venha fazer parte dessa família, tá bom? A primeira coisa que me fez pensar que seria uma gravidez, eu não posso falar que é um sintoma, é um sinal que aconteceu, que eu fui tomar banho e, normalmente, eu senti que o meu seio estava maior, entendeu? Até comentei com o Alisson, e, até então, não tinha atraso menstrual nenhum, estava tudo normal, entendeu? Não estava sentindo enjoo ou nada, só isso mesmo. Aí, eu comentei com o meu esposo, o Alisson, e aí ele falou, não, acho que não é nada, não. Aí, tudo bem, esqueci, passou uns tempos ali, né? Não tinha atraso menstrual por enquanto. E, assim, os primeiros sintomas mesmo, que eu lembro bem, que me fez estralar a cabeça assim, falar, opa, pode ser uma gravidez, pode ser. Foi o quê? O sono, gente. Eu sei que para muitas mulheres é um atraso menstrual, e é um enjoo. Para mim, foi o sono em primeiro lugar, entendeu? Depois do seio, foi o sono. Porque, assim, eu vou contar mais ou menos o que aconteceu. Antigamente, eu estava pensando em ter um filho, né? E, assim, a gente não estava se prevenindo, mas também não estava com aquela neura, ai, eu preciso engravidar. Não, a gente estava, só não estava se prevenindo, entendeu? Ah, seja a hora que Deus quiser. Há uns seis, sete meses atrás, há um bom tempinho já. E eu fazia vários testes, gente, vários testes de gravidez. Eu estava, sabe, naquela loucura de fazer teste? Tem mulher que eu acho que já passou por isso. E sempre dava negativo, então eu decidi que eu não ia mais ficar fazendo teste à toa, só quando eu estivesse realmente em uma certeza, entendeu? E aí, depois disso, eu entrei a trabalhar, né? Já contei essa história aqui no canal, mas eu vou contar de novo. Eu entrei a trabalhar e falei, Alisson, vamos parar, né? Eu vou começar a tomar anticoncepcional, porque agora eu quero trabalhar, focar no serviço, né? Focar em trabalhar, focar aqui no canal. Depois eu penso em ter um filho. E aí foi que quando eu falei isso, eu já estava grávida, entendeu? Eu já estava, mas não sabia. E aí começou a me dar um sono, mas um sono que só as gravidinhas aí vão me entender, gente. Que é um sono que eu nunca senti na minha vida. Eu dormia a noite toda, parecia que eu estava dois dias sem dormir no outro dia, entendeu? E aí eu pensei o quê? Falei, pensei na gravidez, mas eu falei assim, pode ser também? Porque agora eu estou trabalhando, estou acordando 5 horas da manhã, todos os dias, né? E eu não estava acostumada. Aí eu fui deixando lá no serviço, eu fiquei com muito sono. E eu percebi, porque eu sou uma menina muito ativa, gente. Eu acordo assim, eu falo, vou fazer isso, isso e isso. Eu tenho que fazer, entendeu? Eu sou muito ativa. E o sono, né? Pegou mais. Aí foi, foi ainda aí que eu resolvi fazer o teste, gente. Porque eu já estava 3 dias de atraso menstrual, entendeu? 3 dias. Mas 3 dias é normal, né? Falam que é normal, porque pode dar algum estresse no mês, assim, durante o mês e atrasar um pouquinho. Então não foi pela menstruação que eu desconfiei da minha gravidez, entendeu? Não foi de jeito nenhum. Foi pelo sono mesmo. E aí eu fui lá, comprei o teste, era dia 8 de janeiro. Comprei o teste. Estava fazendo faxina na minha casa. E o que aconteceu? Eu falei, vou gravar, né? Vou gravar, vai. Vai que dá. Sabe aquele 99% de certeza que não ia dar? E aquele 1% que ia dar? Olha o celular toda feia, mas não estava suado, porque estava faxina na minha casa. E, gente, juro para vocês. Na hora que eu vi aqueles dois pauzinhos, eu não acreditei. Não acreditei, porque parece assim, que quando a gente acha que vai dar, não dá. E quando a gente acha que não vai dar, deu. Mas, enfim, foi uma mistura de sentimentos. Para quem não viu o vídeo ainda, tá bom? Eu liberei esses dias. Então, corre ver que o vídeo está muito emocionante. E, assim, né? Agora, voltando aos sintomas. Depois do sono, depois que eu fiz o teste, até então, antes do teste, eu já estava com muito sono. Sono e meus seios, assim, estava doendo. Mas não é aquela coisa de exagero, como o povo fala, que não pode nem constar, entendeu? Eu consegui abraçar o Alisson, mas estava doendo sim. Mas eu achei que era TPM, que era a menstruação que estava para chegar, entendeu? Até então. O que que aconteceu? Fui lá, fiz o teste. Aí, meus amores, aí que veio os enjôos. Meu Deus, meus colegas do serviço até falam. Parece que quando a gente faz o teste, aí que vem os enjôos mesmo. E aí, começou a vir aqueles enjôos. E, assim, é um enjôo que chegava até aqui. Até aqui, juro para vocês. E não saía nada, gente. Até agora, eu estou de três meses, doze semanas e três dias. E até agora, eu não vomitei. E se Deus quiser, eu não vou vomitar, né? Se Deus quiser. Mas, assim, se eu tivesse vomitado, todas as vezes que eu estava mal, tinha melhorado, né? E, assim, eu sofri demais com o enjôo. Assim, é um enjôo terrível, é um terrível. Quando passava no refeitório, assim, de serviço, e me dava o enjôo do cheiro da comida. E até agora, eu não vomitei. Então, isso já é uma coisa que, né, todo mundo fala. Nossa, sério? Até agora, você não vomitou? Minha sobra fala. Todo mundo fala. Porque, né, é difícil, né, acontecer isso. Tá. E depois, começou os enjôos, né, até os dois meses, né? Eu estou de três. Até os dois meses, o enjôo pegou pesado. Até um mês, o enjôo não estava tanto, igual eu havia dito, né? Porque eu descobri, eu já estava com um mês. Então, começou mesmo a pegar o enjôo com dois meses. Já o sono e a fadiga, a canseira, continuou também, entendeu? E é um sono que eu não consigo explicar até onde, da onde vem esse sono. Porque eu durmo à noite e parece que eu não durmo em nada. É uma indisposição, gente. É uma indisposição que, antes de eu estar grávida e antes de eu entrar a trabalhar, eu estava muito focada aqui no canal. Eu estava postando vários vídeos, estava querendo postar vídeo todos os dias, entendeu? E eu sou muito disposta. Então, foi isso aqui, uma coisa que me pegou bastante, mais até com o enjôo, mais que qualquer coisa, entendeu? Porque eu sou muito ágil, eu acordo falando que quero fazer várias coisas e consigo fazer. E nisso, depois que eu já tinha descobrido e tal, gente, é uma moleza. Cada sintoma que eu sinto é uma alegria imensa só de saber que o meu neném está bem, entendeu? Eu fico muito feliz eu com o meu esposo por cada enjôo, por cada... Por tudo, gente. Por tudo de ruim, eu fico feliz, entendeu? É uma bênção. Só quem passou por isso ou vai passar sabe o que é, entendeu? Mas, assim, é igual eu falei. É muito difícil também. E eu não conseguia mais gravar vídeo, entendeu? Eu não estava mais com ânimo para gravar vídeo nenhum. Eu acordava, assim, falava que ia gravar. Eu não conseguia gravar esse vídeo aqui. E foi difícil para mim estar aqui gravando, entendeu? Porque é uma indisposição terrível. E continua. Até agora eu estou de 3 meses. Vamos ver quando que esse cansaço vai embora, né? Diz que a partir do 4 a gente já começa a ter mais disposição. Vamos ver. Quero deixar aqui para vocês uma tabelinha, tá bom? Porque eu sei que muita gente tem dúvida de meses, semana. Eu também tinha muita dúvida. Mas agora que eu estou grávida, eu só falo por semana, entendeu? Porque a gente acaba que conta por semanas e não por meses, tá? E eu vou deixar bem aqui, ó, uma tabelinha para vocês estar mais ou menos ligadinho aí, tá? E outra coisa que eu queria deixar aqui também é o app que eu uso, tá? É o Baby Center, né? Eu vou deixar aqui para vocês também, tá vendo? E abaixando esse aplicativo, eu acompanho minha gravidez toda por esse aplicativo. E eu estou amando, porque assim eu posso saber o desenvolvimento do meu bebê e dar certinho com o que o médico fala, entendeu? Então, é uma dica aí para as gravidinhas que estão aí, tá? Agora eu quero falar com vocês sobre o peso, gente. Antes de eu engravidar, eu estava pesando 53 quilos. É, eu tinha emagrecido 1 quilo. Antes da engravidar, eu estava pesando 53. Aí depois que eu descobri a gravidez, eu emagreci 2 quilos. Eu caí para 51 quilos. Agora, nesse exato momento que eu tive pré-natal ontem, eu estou pesando 52. Ou seja, eu já recuperei 1 quilo, 1 quilo e 200 gramas que eu tinha perdido. Então, isso me ajudou bastante. Eu não emagreci muito por conta de eu não vomitar, entendeu? E eu me esforçar a comer, mesmo sem vontade, sem paladar. Eu me esforço a comer, porque eu sei que não pode ficar sem comer, né? Tudo pelo nosso bem maior. E a gente tem que pensar sempre, né? Em se alimentar bem, comer bem, por ele ou por ela. Mesmo que a gente esteja sem vontade. Porque, assim, eu perdi totalmente o meu paladar, gente. Totalmente mesmo. Eu não sentia vontade de comer. Até agora, assim, que está os 3 meses, que eu estou abrindo o meu apetite. Eu estou sentindo mais fome. E está começando, né, gente? Assim, vontade até agora eu não senti nenhuma, entendeu? Vontade, vontade não. Não senti vontade, não senti desejo. Não sei se é agora ou lá para o final dos 9 meses. Então, eu vou aguardar para ver, entendeu? Porque eu sou mamãe de primeira viagem, então cada sinal para mim é único, entendeu? Então, gente, minhas roupas eu já perdi um pouco na frente do guarda-roupa, olhando qual roupa eu tenho que usar durante o dia. Porque está muito difícil. Eu já comprei vários vestidos assim, ó. Porque é a única coisa que está me servindo. Shortinhos, jeans, não me servem mais. Para quem viu o vídeo aí da gravidez, minha barriga está bem grande. Eu só uso legging e vestido, entendeu? Só. Preciso comprar várias roupas. Como estou me cuidando? Eu estou me cuidando, passando óleo de amêndoas na barriga todos os dias nos seios e na bunda e na perna. Todos os dias, duas vezes por dia. Eu passo na hora que eu acordo e antes de dormir. Porque eu sei que tem mulher que tem estrias mesmo com um olhinho, entendeu? Por enquanto, se eu estou passando um olhinho, eu quero comprar um creme que eu sei que é bem bom, né? Está bem caro também, mas eu sei que é muito bom. Que muitas artistas, blogueiras aí usaram na gravidez e eu adorei bastante. Que diz que ele não deixa da estria. E para quem tem, diz que ele diminui, né? E assim, estrias. Até agora não me deu nos seios e nem na barriga. Na bunda sempre estiza um pouco e agora parece que está me dando mais, entendeu? Eu não estou muito neurótica com isso não, entendeu? Se tiver que dar, vai dar. Eu vou me cuidar, mas se tiver que dar, vai me dar, entendeu? Porque eu sei que não é o olhinho que vai funcionar, tá? E eu estou muito sossegada em relação ao meu corpo, entendeu? Eu sei que tudo é pelo meu baby e o importante é a saúde dele nesse exato momento. Então eu não estou muito neurótica com esse negócio de peso, de estria, de cerulite. Cerulite me deu um pouco. Eu notei também na minha perna, bem pouquinho mesmo. E varizes. Varizes também, como eu estava trabalhando em pé, me deu um pouquinho perto do carcanhar, assim. Coisa que eu não tinha antes, gente. Porque diz que a grávida tem mais circulação de sangue. E como eu trabalho em pé, isso me deu um pouquinho de varizes ali embaixo, assim, na perna. Mas não é uma coisa que me incomoda tanto, mas eu notei no meu corpo também. Outra coisa que eu achei muito estranho também, que está me dando, gente. Falando aqui sobre cabelo, pele e unha, né? Meu cabelo está caindo demais, entendeu? Está caindo muito, muito. E eu perguntei para o meu obstetra. Ele falou que não é normal, entendeu? Porque é normal cair durante... Quando a mulher está amamentando, eu posso tomar alguma coisa? Essa é para diminuir a queda do meu cabelo, que eu notei que caiu bastante também. As minhas unhas, gente, elas ficaram mais fortes, ó. Então, isso eu gostei bastante. Elas ficaram bem fortes, coisa que não era antes, ó. Eu estou deixando ela crescer para eu pintar ela de novo. E minha pele, gente. Minha pele não está das melhores, entendeu? Cheia de espinha, cheia de acne. Nessa região aqui, ela está seca. Nessa região aqui, ela está oleosa. Então, é uma coisa que eu vi que foi por conta da gravidez, porque antes eu não estava assim. Gente, é isso, entendeu? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Eu decidi trazer assim por trimestre para vocês, tá? Que eu acho mais fácil, porque assim eu posso dar um resumão de tudo que eu senti. E de tudo que eu vou passando, entendeu? Porque se eu vim aqui contar por mês, a cada mês, eu não consigo contar direitinho o que eu passei, o que eu senti, entendeu? Então, esse é o primeiro trimestre, tá bom? Estou com três meses. Aí, quarto, quinto e sexto, eu volto aqui fazer outro diário da minha gravidez para vocês, tá bom? E o sétimo, oitavo e nono também, eu vou vir aqui contar tudinho para vocês. Vamos ver o que vai mudar, o que vai acontecer. Estou na expectativa, estou aproveitando cada momento dessa gravidez, porque é um momento único, só para quem é mamães aí sabe. E para quem é tentante também, meus amores. Eu falo para você, você vai conseguir seu positivo, tá bom? Creia, porque o seu milagre vai chegar, tá bom? E é isso, meus amores. Te desejo tudo de bom, tá? Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!